Olá gente, hoje é 1º de novembro, já tem dois dias, estamos no segundo dia e o silêncio do Bolsonaro ainda continua repercutindo na mídia e por todo o país com manifestações. Gente, para quem conhece o nosso presidente, sabe, ele vai apresentar uma contestação do processo eleitoral, isso aí, eu não resto a menor dúvida, essa demora dele, esse silêncio dele, é porque ele está realmente trabalhando algum relatório, não tem outra explicação dele estar atrasando o seu pronunciamento. E isso tem deixado a população, todo mundo inquieto, o Brasil está num suspense danado. Agora, dentro dessa contestação que ele vai apresentar, se é que ele vai apresentar, eu quero destacar um ponto aqui, porque é possível sim que ele apresente uma contestação. Então, eu quero fazer uma reflexão sobre o que possivelmente o Bolsonaro deve estar pensando e apresentar para contestar a lisura do processo eleitoral. Olha, essa questão, eu até vou ler aqui, a questão mais grave, ao meu ver, deve ser sobre o problema das rádios no Nordeste. E eu vou dizer porquê. Porque isso pode ter alterado o resultado das eleições. Por que pode ter alterado o resultado das eleições? Por causa da diferença de percentual. A diferença de percentual, vou mostrar para vocês aqui, 50,9 para 49,10. Quer dizer, pouco mais de 1%. Se fosse o caso, por exemplo, ah não, o Lula conseguiu 60%, o Bolsonaro 40%, quer dizer, isso não justificaria um argumento. Ah não, mas isso aí ia acontecer de qualquer jeito, não foi por causa disso. Mas quando tem uma diferença assim, muito pequena, quase insignificante, pouco mais de 1%. E isso pode ter sido realmente uma influência no resultado. Então, se influenciou o resultado, se essa diferença pequena, quer dizer, se tivesse feito corretamente a apresentação do horário eleitoral certinho, nos horários certinhos, se o Bolsonaro conseguir provar que não houve essa veiculação dos seus esportes, né? Da sua publicidade dentro dessas rádios que estão no Nordeste, se ele conseguir provar matematicamente, factualmente, né? E que isso realmente aconteceu. Olha, nós vamos mostrar agora um mapa do Nordeste aqui no processo eleitoral. Olha só. Onde está vermelho é os votos do Bolsonaro. Você percebe uma tendência, né? De azul, vermelho, azul, vermelho, né? Do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, um pouco do Norte ali no Pará. Então, aonde aconteceu esse problema das rádios foi onde o PT ganhou, entendeu? Onde ele massacrou. E quer dizer, isso mostra o quê? A ausência da propaganda eleitoral do candidato Bolsonaro nessa região. Então, isso influenciou, né? Esse eleitorado a tomar um partido. E outra coisa, né? Que pode ser agravante. Essa denúncia foi feita ao Superior Tribunal Eleitoral, né? Ao presidente Alexandre de Moraes que presidiu o processo eleitoral. E foi apresentada essa denúncia. E se ele não tomou uma atitude para resolver esse problema, né? Para recuperar essa distorção, ele prevaricou, né? E se essa denúncia, por exemplo, aquele funcionário que foi demitido assim num vapt-vapt, no meio da denúncia, né? Se esse funcionário conseguir provar que ele fez essa denúncia, né? A direção do TSE, os responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral. Se ele fez essa denúncia e isso foi ignorado por parte do Alexandre, outra prevaricação, né? Pode ser que ali sim pode responsabilizar, né? O TSE por ignorar, né? Esse contrapeso, né? Esse contrapeso, né? Que aconteceu dentro da campanha eleitoral, que provocou esse resultado, essa alteração pequena, que realmente foi uma alteração pequena. E o que é mais interessante, né? As alegações que estavam sendo colocadas é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, uma notícia da CNN que fala assim, olha, o ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral negou tirar do ar uma propaganda de Luiz Inácio Lula da Silva que indica que Jair Bolsonaro, caso seja reeleito, pioraria a economia do país. O ministro analisou uma ação apresentada pela campanha de Bolsonaro, quer dizer, analisou, quer dizer, houve a denúncia. Segundo a ação, o narrador afirma que o governador, que o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias e que o próximo alvo seria acabar com o décimo terceiro e as férias, tá bom? Isso aí pode ter criado um pânico no eleitor do Nordeste, até porque o Bolsonaro não conseguia chegar lá no Nordeste para desmentir essa fake news. Então, além de acontecer, né, nesse espaço aqui, ó, nessa área onde é que tá o Nordeste, né, onde esse eleitor foi bombardeado com uma propaganda massiva no horário eleitoral nas rádios de que o Bolsonaro estaria fazendo isso, quer dizer, além de divulgar um fake news, impossibilitou a defesa do candidato Bolsonaro de trazer a verdade, tá certo? E isso foi ignorado pelo TSE, ao passo que quando o TSE, né, coloca que uma rádio tipo a Jovem Pan, né, não pode, quer dizer, uma censura futura, foi censurado assim, o futuro, não foi nem censurado o que ele disse, ó, você não pode dizer isso, quer dizer, censurou uma rádio que provavelmente estaria dando espaço para os dois, mas censurou uma rádio e falou, olha, essa rádio é censura, mas a rádio, as rádios do Nordeste, eu não vou mexer com elas, porque aí sim, isso pode ter alterado. Se isso ficar comprovado, olha, eu posso até tirar os óculos aqui, ó, e vocês também, né, vocês vão ver aí, olha, olha aí que disparidade, isso é uma desproporção, isso aí, olha, não existe isso, você, por exemplo, se o Bolsonaro tem uma votação distribuída de forma homogênea, você não pode ir lá no Nordeste e o povo do Nordeste está vivendo numa realidade que não é a mesma do Brasil, entendeu? Que a informação que está chegando lá não é a mesma que chega no Centro-Oeste, no Sul, né, no Sudeste, né, não é possível. Então, quer dizer, há realmente uma preocupação muito grande com esse relatório que será apresentado, né, pelo, pela, pela, né, pela comissão aí do, do presidente Bolsonaro e realmente se isso tiver, for comprovado que houve essa má fé, houve essa lisura, houve essa prevaricação, eu estou aqui como um cidadão comum, estou só fazendo essa análise e trazendo para você o que realmente pode estar acontecendo, né, nos bastidores da campanha eleitoral, nos bastidores do do Planalto e trazer essa informação para nós, é o que talvez a gente esperamos, né, eu, um leigo, não entendo de de leis, mas assim, qualquer cidadão comum percebe, né, que essa diferença de apenas 1,6% e essa propagação, né, de fake news em rádios acusando o Bolsonaro de uma coisa que ele nem pode fazer, porque isso aí passaria por um processo, né, do, do parlamento para poder aprovar essas medidas e bombardear esse eleitor do Nordeste com essas informações, tirando a, o, a capacidade do Bolsonaro de se defender dessa, dessa fake news, entendeu? Olha só como é que está uma barulhada aqui, e aí acontecer isso aí, tá bom? Então vamos esperar, provavelmente essa seja a próxima ação do presidente, se não for, né, fica aí a nossa observação e deixe seu comentário, se você acha que isso procede, né, se é, se é possível, é, falar aqui, olha, essa eleição foi maculada, é preciso fazer uma outra eleição, não, porque o Supremo Tribunal, quer dizer, o Superior Tribunal Eleitoral, né, não conseguiu ser isento nesse processo, né, e maculou o processo contaminando, né, o resultado. Deixe o seu comentário aí, por favor, e se você acha que eu estou certo, se você acha que a gente tem que estudar essa possibilidade, vamos compartilhar isso aí, que a gente quer trazer luz, luz para o Brasil, né, um abraço para vocês e vamos torcer para que o manto de Nossa Senhora Aparecida cubra o Brasil, né, protejam as famílias, tragam serenidade, né, não é hora de dizer quem que é o melhor candidato, quem que é o homem certo para as eleições, é hora de, é hora de dizer que, é, democracia se faz com justiça, se faz com leis e se faz com a Constituição, né, se alguém saiu fora das quatro linhas, isso realmente vai contra a democracia, então não é porque, ah, vamos anular essa eleição, você está sendo um antidemocrato, não, se for provado que houve realmente, né, se influenciou o resultado, essas distorções que foram apresentadas, né, a democracia é fazer uma nova eleição, tá certo, não pode ser nada colocado a goela abaixo do brasileiro, né, e de um jeito assim, a qualquer custo, tá certo, um abraço para vocês.